Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e hoje é uma quinta-feira, dia 14 de outubro, hoje está começando pagamentos de 600 reais em Minas Gerais, parabéns aí ao governo de Minas Gerais que foi antecipado, os pagamentos que sairiam em novembro foram antecipados em dois calendários, o calendário começando hoje dia 14 para quem nasceu em janeiro e fevereiro, para receber 600 reais cota única e aí o primeiro calendário é para as famílias prioritárias e depois vem as famílias não prioritárias, os pagamentos serão encerrados no dia 29 de outubro, 600 reais em Minas Gerais, depois vem aí o auxílio em BH Belo Horizonte, se prepare, pagamentos de 100 reais, 200 reais, 300 reais e até 400 reais para as famílias que têm seus alunos, seus filhos, que são alunos aí da escola pública em Belo Horizonte, então muita família terá direito a receber até 400 reais, notícia boa aí para o pessoal de Minas Gerais, desse auxílio de 600 reais e o próximo auxílio que vai sair de até 400 reais para o pessoal da capital mineira BH. Olha, novembro vem aí, e agora Alex? Qual a expectativa? Auxílio Brasil, Bolsa Família, e aí? Prorrogação? Bora trabalhar? Vamos entender todo o processo nesse momento? O que é que vai acontecer em novembro? O que é que vai acontecer com a parcela do mês de novembro? Pessoal, estamos recebendo várias perguntas sobre o que é que vai acontecer nesse próximo mês. Alex, eu vou continuar a receber o auxílio emergencial? Vai mesmo entrar o Auxílio Brasil? E quem não é do Bolsa Família ficará sem nada? Todo mundo que recebeu a sexta parcela do auxílio vai receber agora a sétima parcela também? São perguntas como essas. Pessoal, é o seguinte, o governo deve mesmo prorrogar o auxílio emergencial até a metade de 2022. Isso, pelo menos, o que a gente deseja nesse momento é que o presidente confirme a prorrogação para novembro e dezembro e depois a outra prorrogação para 2022. Com isso, novos critérios para 2022 deverão ser aplicados para tentar reduzir ao máximo o número de beneficiários e também os valores nessa prorrogação de 2022. Pelo menos é isso que especialistas, comentaristas, técnicos, parlamentares estão falando. Como está demorando a aprovação das fontes para o auxílio Brasil, a prorrogação vai ser a solução de verdade. Isso significa que o pente fino nesse mês, ou seja, mês de outubro, que é o mês que servirá de parâmetro para a prorrogação, deve passar com força total. O pente fino nesse mês vai vir com tudo. Assim, a nossa primeira orientação é de que você consulte logo como está a sua parcela através do aplicativo do auxílio emergencial antes que seja surpreendido, de repente, por uma suspensão no pagamento. Pode acontecer isso? Pode acontecer. O governo, nesse momento, está passando o pente fino com força. Informações é que a Dataprev está trabalhando nesse mês muito. Bem, como vai ser o mês de novembro, Alex? Eu vou receber o auxílio emergencial, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil? Bem, como falei anteriormente, teremos a prorrogação do auxílio emergencial pelo menos novembro e dezembro. E aí poderá entrar até a metade de 2022, ou seja, talvez abril, talvez maio. Inclusive, eu já vi o material que saiu no canal CNN. Eu vou falar para você sobre o plano do presidente Bolsonaro que a CNN anunciou. Já falei isso em vídeos anteriores, mas você que não viu, fica atento. Até o final desse vídeo, é uma coisa do seu interesse. Integrantes da ala política defendem a ideia de aumentar o valor que hoje varia de R$ 150 a R$ 375 e prorrogar o benefício até o fim do próximo ano. Isso é possível? A intenção é evitar que o benefício termine antes das eleições e tentar dar um fôlego eleitoral à disputa da reeleição do presidente Bolsonaro. Nesse contexto, os integrantes do governo defendem até um aumento do valor no benefício para algo em torno de R$ 400. Alguns parlamentares otimistas e técnicos dizem que pode chegar até R$ 500. Será que isso pode ser possível, Alex? Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook. Eu também fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz quando ouvi essa matéria e aí eu quero compartilhar com vocês. Falei isso em vídeos anteriores, que o plano que a CNN anunciou sobre o pensamento do presidente, que é Bolsonaro sinaliza a prorrogação do auxílio emergencial até 2023. Essa matéria foi anunciada no próprio canal Pago, no canal da CNN, nesse programa que você está vendo, abaixo do CNN 360 graus. Bolsonaro sinaliza a prorrogar o auxílio emergencial. Fiquei muito feliz quando eu vi essa matéria. E aí está chamando muita atenção esse material, porque está repercutindo. E como está repercutindo isso aí? Bem, Alex, isso quer dizer o quê? Gente, o governo vai ter que usar todas as ferramentas para tentar se reeleger. Pegou muito mal a questão da transição. Aquele benefício de compensação de transição que a gente falou aqui. Está pegando muito mal para o governo. A repercussão está sendo muito negativa. Por quê? As pessoas hoje do Bolsa Família que vão migrar para o Auxílio Brasil, caso o Auxílio Brasil seja aprovado, elas terão aumento de aproximadamente 50%. O problema é que quem ganhar mais do que a média poderá ter uma redução no valor. E aí está repercutindo muito mal isso. É como se fosse praticamente trabalhando contra o próprio governo, se isso for confirmado. Por isso que o pensamento do presidente Bolsonaro, nesse momento, segundo a CNN, é tentar sua reeleição. E aí a melhor saída para não deixar ninguém de fora e para ajudar a população, nesse momento, e até ajudar o próprio governo em uma possível reeleição, é prorrogar o Auxílio. Não tem outra saída. Você acha que se aprovar o Auxílio Brasil e deixar, por exemplo, as 25 milhões de pessoas de fora, o que é que vai acontecer em caso de reeleição? O presidente está tentando ser reeleito. Você acha que essas 25 milhões de pessoas não vão dar resposta nas urnas? Agora, imagina se o governo resolve prorrogar novamente, que é isso que deve acontecer. É apoio. O governo tem as ferramentas à sua disposição para poder ajudar a população. Quer ser ajudado? Ajuda a população. Por isso que a prorrogação é a única solução, nesse momento, que o governo deve atacar sim. Começando com novembro e dezembro. E quando for a partir de janeiro, já é outro projeto, já é outro tipo de prorrogação com outras regras. Mas que continue dando assistência às pessoas, já que a economia não voltou ao normal. O Alex, mas o ministro Paulo Guedes tinha falado que, para prorrogar, é necessário uma nova cepa, uma nova variante. Quem manda o presidente Bolsonaro? Imagina aí, nesse momento, se ele aprova o Auxílio Brasil e exclui 25 milhões de brasileiros. Entendeu aí o pensamento? Está entendendo o projeto? É por isso que é evidente que deve acontecer isso sim. Deve acontecer isso sim. Queremos a prorrogação, por isso que a nossa campanha continua. Você que acredita que o presidente, que o governo deve prorrogar, dá um positivo, confirma, diz, Alex, eu acredito. Pode colocar aqui, queremos que prorrogue até dezembro de 2021. Queremos que prorrogue até dezembro de 2021. Não tem outra saída. Eu quero fazer uma lembrança também, que muita gente questiona por que tanta demora para poder anunciar a prorrogação. Eu falei em vídeos anteriores que sempre o governo só anuncia uma nova prorrogação quando o prazo está acabando. Ou seja, isso sempre acontece na última semana. Por que vai ser diferente agora? Hoje é dia 14. A prorrogação encerra final de outubro. Ou seja, lá para o dia 25 e em diante, é ficar na expectativa que o presidente resolva isso. Faça o anúncio oficial de pelo menos mais dois meses de prorrogação, novembro e dezembro. E é isso que muita gente está contando. Ou você não conta com prorrogação? Vocês lembram do ano passado? Lembram também desse ano? Muita gente não acreditava que ia ter prorrogação. Eu falei aqui no canal. O nosso canal serve para informação. E eu falei isso. Acreditem que vai ter prorrogação sim. Vai ter prorrogação sim. Olha o resultado aí. Tivemos prorrogação ano passado, esse ano tivemos a prorrogação. E agora, do mesmo jeito, o Auxílio Brasil está tendo dificuldades em ser aprovado porque o Congresso não está tendo o mesmo pensamento sobre prorrogar as fontes, aliás, sobre confirmar as fontes. Precatórios, um plano que aprove uma verba extra fora do teto de gastos, está tendo esse impasse. E o governo não tem mais tempo para estar nessa discussão. Por isso que a medida provisória, que confirme mais dois meses de prorrogação, é mais rápido enquanto eles estão debatendo no Congresso. Essa é a saída. Se você acredita, comenta aqui. Também, se você não acredita, comenta aqui. Alex, eu não acredito. Eu acho que vai acabar agora e pronto. Bem, eu respeito. Dê a sua opinião sobre isso. Não esquece, dá o joinha, dá um like, faz isso. Tessa Morazinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Lembro também, muita gente está perguntando sobre Alex, e o Vale Gás? Gente, o Vale Gás foi aprovado pela Câmara dos Deputados Federais. Foi aprovado. Passou para o Senado. Essa peteca, essa batata quente, está nas mãos aí do Senado. O Senado deve aprovar. Pelo menos, o que a gente vem acompanhando, é que vários senadores são a favor, sim, da aprovação desse Vale Gás, que é uma ajuda de R$ 100, um mês sim, um mês não. Um mês sim, um mês não, o pessoal do Bolsa Família. O Senado aprovando, vai para as mãos do presidente Bolsonaro. O presidente vai confirmar, assim que o Senado aprovar. A notícia triste, é que a gente aguardava, com grande expectativa, que fosse anunciado, aprovado rápido. Para quê? Para sair agora, na sétima parcela. Sétima parcela do Bolsa Família começa segunda-feira, dia 18 de outubro, com o final do mês 1. A notícia triste, é que está muito em cima para ser liberado, já que está dependendo dessa aprovação do Senado. Eu fico pensando, será que vai dar tempo? Ou deve ficar, de fato, só para novembro? O tempo é que vai dar resposta. Dá a tua opinião também, tá? Não esquece, compartilhe esse vídeo. Você que acredita, já sabe, prorrogar auxílio até dezembro. Prorrogar auxílio até dezembro, 2021. Eu acredito. Você acredita? Dá a tua opinião, tá? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Até a próxima, pessoal. Que Deus dê sabedoria ao presidente Bolsonaro, a toda a sua equipe e aprova essa prorrogação porque é a melhor solução para todos de baixa renda porque não tem emprego, a situação está difícil, a pandemia está aí, a economia não voltou ao normal. Quer mais um motivo para prorrogar? Tem que prorrogar. É necessário. Eu acredito. E você? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.